Música Onde tem um evento na cidade, lá está o Craya Minas para garantir que por trás de toda a infraestrutura haja um profissional habilitado. Esta responsabilidade técnica está diretamente ligada à segurança do público. No Carnaval, por exemplo, os fiscais checaram a documentação referente às condições do palco, o trabalho de montagem, sonorização, iluminação e também a estrutura geral. Na Praça da Estação, um dos locais que recebeu milhares de pessoas durante o feriado prolongado em Belo Horizonte, a fiscalização foi detalhada. Antes do evento ter o seu início, a gente vem aqui no local, verifica as montagens que estão sendo feitas, as atividades técnicas que serão necessárias ser regularizadas junto ao Craya. Aí a gente vai atrás dos responsáveis, que normalmente são as empresas contratadas para fazer a parte de prevenção e combate a incêndio, as montagens mecânicas que ocorrem, instalações elétricas, aí entra sonorização, iluminação e às vezes quando o evento é muito grande, esse aqui por exemplo está ocorrendo, existe gerador, tem que vir um gerador para dar um suporte na parte de energia. Então essa instalação também ela tem uma anotação específica no Craya. Os fiscais explicam como o trabalho deles é feito de maneira minuciosa. Com o tablet à mão, são feitas fotos e anotações. É a tecnologia a favor da engenharia. No caso do tablet, a gente faz as anotações, colhe as informações, as ARTs porventura você já localiza no local. Se não tem pelo tablet, você faz um acesso direto online ao Craya, verifica se aquele profissional tem registro, é registrado, se a ART está anotada. Por aqui já facilita bem o nosso trabalho. A tecnologia inclusive com fotos, ajuda vocês a fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. A foto, você já tira a foto do local, já abre um processo, um relatório eletrônico, e fica após a sincronização, cai já no sistema online lá no Craya. O objetivo principal da fiscalização é garantir a segurança do público. Por isso, em obras de montagens de grandes eventos, deve haver a presença de um engenheiro habilitado. Desta maneira, é garantida a presença de profissionais capacitados neste ramo de atividade. Embora a gente não faça fiscalização juntos, os órgãos não vêm juntos. Mas o fato de que passa a ser aprovada no Corpo de Bombeiro, ter que estar já com toda essa documentação, para nós é uma segurança. Porque o próprio Corpo de Bombeiro hoje não autoriza nenhum evento de acontecer se as atividades técnicas que é necessário ser regularizada neste evento, se elas não estiverem na pasta, o Corpo de Bombeiro também não aprova. Então, para nós é segurança, para eles e para o público de um modo geral, saber que por trás de toda essa montagem, tem empresas credenciadas no Craya com o responsável técnico anotando. Com tudo em dia, quem participa de uma folia como a que aconteceu na capital mineira, pode aproveitar com tranquilidade. A Praça da Liberdade, por exemplo, recebeu mais de 10 mil pessoas na apresentação de um dos blocos tradicionais de BH. A fiscalização aqui virou sinônimo de diversão garantida.